Gigante pela própria natureza, és belo, és ótimo, é do colosso. Fala seus radiogramados, o tempo é mesmo o senhor da razão. Quando, em 2018, acusávamos o bolsonarismo de ser apenas um apanhado de ressentidos e picaretas que se reconheciam no Jair e não viam a hora de chegar à vez deles para cometer as maiores atrocidades contra o Erário, éramos taxados até como terraplanistas de esquerda. Mas, três anos depois, já está mais claro que Humberto Gessinger, que é assim mesmo, que age o núcleo duro desse movimento político, que reúne os piores exemplares do baixo clero do Congresso Centrão, forças armadas, polícias, estelionatários, empresários escrotos e religiosos de todas as vertentes, com destaque especial aos pastores evangélicos. Para reforçar mais uma vez essa teoria, reunimos alguns casos que ocorreram ou foram denunciados nesta semana e que envolvem situações como enriquecimento rápido e misterioso do filho de 20 anos do presidente da Câmara, Arthur Lira, apreensão de R$ 600 mil numa bolsa encontrada na casa do delegado Eguchi, candidato bolsonarista à Prefeitura de Belém, em 2020, pelo Patriotas. Major Hardalesson, citado no escândalo da Davat, já foi denunciado por violência doméstica e é péssimo cantor gospel. Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, deu calote até na OAB do Rio de Janeiro e é amigo do Flávio Bolsonaro. Tudo isso você verá a seguir no Diário de Notícias do Cidadão de Bem. Quem não gostaria de ser precocemente bem-sucedido e ter um pequeno império em construção no segmento de marketing político aos 20 anos? A resposta é óbvia. Muita gente adoraria estar nessa posição, porém enfrentaria alguns entraves, como, por exemplo, essa não ser nem a idade em que os estudantes da área costumam estar formados, fora o fator mais importante que é nascer na família errada. Mas nem a juventude, e muito menos a falta de experiência, é um empecilho quando você é filho de Arthur Lira, deputado federal pelo PP de Alagoas. Arthur Lira Filho, por exemplo, só havia trabalhado até hoje como estagiário de restaurante fritando filé de frango quando montou, em parceria com Maluca Valcante, filha de um assessor parlamentar, a Mídia Nova Representações. Sem nem ter sede própria, a empresa já firmou uma carteira com nove clientes. Todos eles, coincidentemente, buscam interlocução para obter contratos com agências que ganharam licitações do governo federal. Inclusive, a dupla intermedia a publicidade para a Caixa Econômica Federal. Os envolvidos alegam que não há irregularidades. De fato, é muito normal quando o filho do presidente da Câmara vira publicitar da noite para o dia e se transforma em um pequeno mestre do capitalismo de Brasília. Nós é que continuamos dormindo enquanto eles trabalham. E antes que alguém comente, sim, temos inveja do obscuro sucesso alheio. Como posso te irritar mais? Outra via muito próspera de sucesso financeiro no Brasil é reforçar o discurso do cidadão de bem honesto em público e durante campanhas políticas, mas ser um exímio picareta na vida privada. E isso é ainda mais fácil quando o personagem integra alguma força militar ou policial. Afinal, não podemos jamais esquecer que o japonês da federal, ícone da Lava Jato, precisou andar meses com tornozeleira eletrônica quando descobriram que ele era facilitador de contrabando do Paraguai. Isso mesmo. Se você ainda tem aquele videocassete sem Toshiba de quatro cabeças na sua sala de estar para assistir os VHS do Van Damme, agradeça a Newton e Xi. Picareta desta semana. Trata-se do delegado Eguchi, candidato bolsonarista à prefeitura de Belém em 2020. Nesta semana, o policial foi denunciado por vazar informações sigilosas dentro do órgão para afetar a Operação Migrador, que investigava a grilagem e exploração ilegal de manganês em Marabá. Afastado do cargo, ele é investigado por crimes de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e ativa e associação criminosa. Em uma busca na Casa do Cidadão de Bem, que foi inclusive indicado pelo Jair Bolsonaro como ótimo candidato na capital paraense durante as eleições do ano passado, ainda encontraram uma bolsa com R$ 600 mil. Veja só, o salário inicial para delegado no Estado é de R$ 18 mil. Se Eguchi não acredita no sistema bancário e prefere guardar o que recebe em casa, dá para dizer que estamos diante de um poupador que conseguiu economizar nada menos que três anos de salário. Só preciso explicar as notas de dólar e euro no meio, mas isso é um mero detalhe. E bom, a bandeira de Eguchi na campanha era a seguinte, não venda seu voto, a solução é o combate à corrupção. Bandeira parecida com a levantada pela Lava Jato, pelo Jair Bolsonaro e todos esses movimentos antipolítica que surgiram nos últimos anos e que acabaram soterrados em denúncias. A bandeira nacional, a camisa da CBF e o discurso anticorrupção vazio são os grandes refúgios dos maiores canalhas desse país. Previsto para ser interrogado na CPI da Covid em agosto, o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa, empresa que negociou as vacinas da Indiana Covaxin, é um empresário acostumado a nunca cumprir um acordo sequer. Em 2016, quando Ricardo Barros ainda era ministro da Saúde do Temer, ele negociou medicamentos com a pasta e nunca entregou. Mas essa não é a única história de calote, já que esse hábito é como colecionar funko, comprar cachaça artesanal ou camiseta de time de futebol. Você nunca para no primeiro para desespero da sua esposa e da sua família. Dono de diversos CNPJs, ele também é acusado de desviar mais de R$ 8 milhões do Fundo de Previdência da OAB do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Maximiano teve a pachorra de dar golpe na entidade que representa advogados cariocas. Podemos acusá-lo de tudo, menos de não ser extremamente corajoso e audacioso em seus trambiques. Por meio de uma empresa chamada Rompro, ele pegou empréstimo com a OAB Prev em 2015 e pagaria em 108 prestações suaves. A grana levantada seria usada para reinvestimento na Precisa, mas nenhuma prestação foi paga até hoje. Para quem acusava bolsonaristas de serem devedores apenas de coisas simples, como as parcelas da Fiat Toro ou de uma viagem para Caldas Novas, entendo uma coisa. Essa é apenas a raspa do tacho. Aqueles que gostam de se expor e fingir que são ricos, enquanto a geladeira tem apenas um pote de margarina e um frasco de pimenta. Quem quer dinheiro em quantidades maiores fazem que nem o Maximiano, que nem foto ou perfil na internet tem para ser difícil de rastreá-lo. É praticamente um pirata moderno que goza de boa reputação pública porque tem salinha alugada em Barueri e usa roupa social. Ah, quase esqueci de citar a incrível coincidência do Flávio Bolsonaro ter aberto as portas do BNDES para a Maximiano fazer uma videoconferência com o presidente do banco, Gustavo Montesano, para propor negócios com a sua outra empresa de fachada, digo, de fibra ótica, a X-Internet. Já ouviram falar? Eu já. Até porque só aqui no meu bairro tem uma 5-lan house com esse nome. O rolo da Covacin pode ser complicado de entender, mas nada é mais confuso que a aquisição de vacinas com a Davat. O escândalo exposto pelo cabo véio da PM mineira Dominguete já é a melhor novela brasileira desde a Avenida Brasil. E a sinopse é mais ou menos a seguinte. Empresa texana vende vacina que não possui e diversos desesperados por grana no Brasil começam a representá-la sem nenhum vínculo formal, convencendo inclusive o alto escalão do Ministério da Saúde. Mas não para por aí. No depoimento de Cristiano Carvalho, representante da Davat, tivemos a revelação de relações com o cônsul do Paraguai, maçonaria de Goiás, viagens realizadas por meio de créditos obtidos na 123 Milhas, diversos coronéis do exército virando lobistas e o reverendo Hamilton Gomes, ex-filiado do PSL, tentando ser intermediário de toda a operação. Porém, queremos dar destaque para um personagem que já é interessante desde o nome de Batismo, o Major Hardalesson Oliveira. Citado por Cristiano como articulador do golpe junto com o pastor Batista, ele, como é comum entre os cidadãos de bem, já foi acusado por violência doméstica em 2017. O processo segue em segredo de justiça, mas o militar da reserva teve pedido de absolvição negável. E, como todo crente, Hardalesson jura que sabe cantar. Alguns até sabem mesmo, mas a maioria confunde gritos que incomodam os vizinhos, sussurros desafinados e impostação de voz no melhor estilo Marcos Rogério com talento musical. Hardalesson cantou o hino nacional nos protestos de 30 de maio favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro de forma desgraçadamente incômoda e me deu saudades da Vanusa. Ela pode até ter se atrapalhado naquele dia específico, mas era uma cantora com recursos que esses evangélicos da adoração e os rios songueiros jamais terão. E é isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nossa página ou seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são os presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter, sigam a gente lá. E pra todo mundo que achava que a rede de escândalos do governo estava acabada com o fim da primeira temporada da CPI, só temos uma coisa pra te dizer, não passarão.